Marvel, aventuras de super-heróis. Às vezes não tem nada mais relaxante que ler um bom livro. Onde é que tá? Ih, e às vezes alguém está em apuros. Opa! E aí? Tá tudo bem aí? Oi, aranha! Eu perdi meu celular em algum lugar aqui. E agora tô com medo de não conseguir encontrar. Olha, isso me lembra de uma situação parecida com Coisa. Quando a gente teve que capturar o super vilão pegajoso, o Ardiloso. Coisa! Aranha! O vilão Ardiloso tá lá dentro, roubando o banco. Nós vamos cuidar dele. É, só mais um serviço do seu amigo da vizinhança. Ah, deixa pra lá. Não é um Ardiloso, é outro guarda. Te peguei agora! Ardiloso! Isso! Sou eu mesmo pra te pegar! Até mais! Ele tá escapando! Tá na hora do... Ah! 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 O Ardiloso se foi. Ei! Pra onde você foi, aranha? Eu tô bem aqui. Nas suas costas. Tá fazendo o quê aí? Ah, eu sei lá. Eu tô curtindo um pouco. Tô grudado em você. O Ardiloso colou a gente aqui. É simples. Temos que dissolver a cola. Tá bom. Podemos nos forçar a nos separar até a cola soltar. Mais forte! Eu tô tentando. Faz mais força aí. Ai! Ai, ainda estamos colados. Ah, qual é? Nós temos que pegá-lo. Ele tá indo pra lá. Podemos ir na teia atrás dele. Vambora! Agora não é hora de ficar de bobeira. Eu não tô de bobeira. Seu peso tá afetando meu equilíbrio. Oh, cuidado! Ah! Como é que a gente vai capturar o Ardiloso? Ainda mais com você, preso em mim. Oh, coisa. Não fica se culpando por conta dos erros, não. Relaxa, cara. Respira fundo. E conta até três. Tá bom. Um. Dois. Três. Tem razão, aranha. Obrigado. Me sinto melhor. Legal. Agora que estamos calmos, vamos criar um plano pra pegar o Ardiloso primeiro e não nos preocuparmos depois com a cola. Você me deu uma ótima ideia. Nem um super-herói consegue me pegar. É mesmo? Você acha mesmo que consegue enfrentar a minha super-cola de novo? Ah, vamos tentar. Vambora, aranha! Eu sou o Ardiloso preso. Bate aqui. Ah! A gente comemora depois que se separar. Ah! 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 de ter caído do meu bolso. Ah, valeu por me acalmar, hein, aranha? Tamo juntas. ARANHA SAINDO! Ai, eu adoro brincar na neve. Construir fortes e bonecos de neve, mas mesmo com todo equipamento de proteção, tá na hora de voltar pra casa antes que eu me transforme em um picolé aranha. Com excesso de uma coisa boa, pode ser ruim. É uma coisa que eu aprendi na praia com meu amigo Tocha Humana. É bonito, né? Que beleza. É, eu soube que a senhora tá com problemas, policial. O Homem de Areia está roubando pessoas e desaparecendo na areia da praia. Ele roubou o meu fogão. Sem temor! O Tocha chegou! É o Tocha Humana! Nossa, ele é demais. É! Gostaram? Obrigado, obrigado. Quem curte uma parceria do aranha com o Tocha? Deixa que não. Eu quero. Então, tá. De repente, a gente pode encontrar o Homem-Areia antes de... É! Socorro! Minha bolsa! Ele roubou minha bolsa! Atrás dele! Ele desapareceu. Se você tivesse perdido menos tempo se exibindo pros seus fãs, a gente teria alcançado ele. Peraí! Você sabe o que acontece quando o fogo aquece a areia? Ela vira vidro. Vamos lá! É, mas só a quantidade certa. Se você usar demais... Se liga, Homem-Areia. Você vai virar o Homem-Vidro. Cuidado! Acabou o carro. Vou te pegar, Homem-Areia. De repente é melhor. Dessa vez eu peguei. Tá bom, então. Surpresa! Fica tranquilo. Eu tenho muito fogo aqui. Peraí! Será que dá... Tá pronto! Opa... Talvez eu tenha exagerado nas chamas. Com certeza, né? O excesso de uma coisa boa pode ser muito ruim. Tem razão, aranha. Me desculpa. Que dor! Mas como a gente vai pegar o Homem-Areia? Uma armadilha de areia. Ou uma armadilha Homem-De-Areia. Olha só. Pega ele! Mas se lembra... Já entendi. Eu não vou exagerar. Ninguém pega o Homem-Areia! Só a quantidade certa de fogo... Pra resolver a situação. Aê! Pegou ele, hein? Obrigada, vocês dois. Para com isso. Cachorros quentes por nossa conta. O único problema aí é que o Homem-Areia roubou meu fogão. Pode deixar que eu cuido disso. O fogo em excesso quase impediu que a gente capturasse o Homem-Areia. Mas o suficiente salvou o dia. E agora também... Tchauzinho do Aranha Quentinho. Marvel Aventuras de Super-Heróis. Joga pra mim! Eu consigo pegar! Eu vou conseguir! Eu sou rápido! Ah! Eu falei pra você jogar pra mim. Aê! Mesmo que alguém seja muito bom em uma coisa, pode ser melhor ainda se trabalhar em equipe. É uma coisa que meus amigos super-heróis do Quarteto Fantástico aprenderam quando eles enfrentaram o vilão Homem-Absorvente. Que bom que deu tempo da gente fazer compras. Estávamos quase sem nada no Quartel General do Edifício Baxter. Nem me fala. Eu tava pronto pra comer o prédio. Tem certeza de que comprou pipoca instantânea suficiente, irmãozinho? É o meu lanche favorito. Você não vai se salvar, Homem-Absorvente? Parece que vamos lanchar mais tarde. Aguenta firme, Homem-Aranha. Eu te dou uma mãozinha. Eu também. Deixa que eu bloqueio ele. Só toma cuidado. Ele pode absorver seus poderes. Valeu pela mãozinha, Senhor Fantástico. E seus poderes elásticos. É o fim da linha. Não. É pra você. É, isso foi meio difícil, mas... Vamos dar um fim nisso, Homem-Absorvente. Deixa ele comigo. O que? Não! Foi mal, Aranha! Parece que dei uma rasteira em vocês. Foi divertido, mas eu tenho que ir. Eu posso não conseguir te ver quando está invisível, Sue Storm. Mas eu sei que você está aí. O que significa que consigo roubar seus poderes! Ai, ai. Não é que a coisa ficou feia? Desculpa, Homem-Aranha. Eu ia dar um jeito nisso, mas o Coisa entrou no meu caminho. Ele estava no papo. Se não tivesse se apressado pra resolver... Eu poderia ter impedido ele tranquilamente. O problema foi que... O problema foi que vocês ficaram me atrapalhando quando eu usei o campo de força. Sem querer escolher lado nessa briga de família fantástica. Mas eu acho que o problema foi que a minha equipe de super-heróis favorita não agiu como uma equipe. Tem toda razão, Homem-Aranha. Foi assim que ele usou os nossos próprios poderes contra a gente. A solução é simples. Só precisamos... Juntar a equipe de novo? Fogo no parquinho! Não tão rápido, Homem-Absorvente! Era só o que me faltava! O poderzinho de elasticidade! O tocha está na área! Hahahaha! Coisa! Agora! Amarre ele antes que ele toque em alguém, Aranha! Hahahaha! Isso que é um trabalho em equipe! Todos por um! E um por todos! Hahahaha! 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 Joga a bola pra mim! Eu vou jogar pra você! Pega! Hahahaha! Está fora! Hahahaha! Viram só? Com trabalho em equipe, vocês conseguiram derrotar até mesmo um Aranha aqui! Marvel, Aventuras de Super-Heroes! Hahahaha! Dois pontos! Entra logo! Hahahaha! Oi! Tudo bem? Oi, Aranha! Eu tô tentando encaixar esse pacote aqui, mas a caixa já tá cheia! Eu tô preocupada porque precisa ser enviado o quanto antes! Hum! Entendi! Na verdade, isso me lembra de quando a Capitã Marvel e eu tivemos que salvar a cidade do Rhino! Que bom tirar uma folga e curtir o dia, não acha? Hahahaha! E também o rio! Hahahaha! E é claro, pra estragar o dia sem crime, lá vem o Rhino! Hahahaha! Precisa da nossa ajuda! Tem razão, vamos lá! Pode parar, Rhino! Precisamos conversar! Conversar? Conversa com isso! Ah! Você errou! Boa tarde, senhora! O que acha de um lanchinho, Capitã? Deve ficar melhor torrado! Então toma uma água pra acompanhar! Hahahaha! Vamos pegá-lo! Espera! Temos um problema muito maior! Não podemos seguir o Rhino porque precisamos impedir que a ponte quebre a represa! Verdade, né? Uma coisa de cada vez! Ah! 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 Eu tô vendo, Rino, mas agora temos que pegá-lo e estamos com essa ponte nas mãos. Hum, talvez a gente possa transformar o nosso problema em solução. Eu vou precisar da sua ajuda, aranha. Falou e disse. Eu acho que eu dei uma lição neles. Sério, Rino? E aí, o que você achou da minha ponte, aranha? Ela não ia pra lugar nenhum. Se quiser uma ponte, temos uma muito boa pra você. O quê? Te peguei. Agora um prêmio pra mim. E uma viagem expressa pra prisão pro Rino. Coloquei a ponte num lugar seguro e quando a cidade estiver pronta, eu trago de volta e ajudo a consertá-la. Ah, não esquece de mim não. Eu quero ajudar também. Uh, tá quente, né? Eu acho que a nossa próxima missão tem que ser internacional. Frozen e iogurte. Hum, duas palavras que eu adoro. Uhul! Tem uma agência a um quarteirão daqui. E se você for lá e enviar o seu pacote, vai chegar no destino mais rápido. Ah, entendi, aranha. Transformar minha desvantagem em vantagem? E falou melhor do que eu. Aranha, saindo! Marvel, aventuras de super-heróis. Eu consigo ir mais alto que você. Não, eu consigo ir mais alto que você. Homem-Aranha! Oi, galera. Tentar ganhar do outro tá acabando com a diversão das outras crianças, né? Isso foi igual a vez que eu fui pra Wakanda visitar o Pantera Negra e a irmã dele, Shuri. Obrigado por me convidar pra sua festa, Pantera Negra. Festa? Festa? Tem um pouco mais do que uma festa. É verdade. A Shuri cria um ciclo de obstáculos todo ano no meu aniversário. E eu também faço isso no dela. Ah, parece bem divertido. Ótimo, porque eu achei que seria ótimo fazer isso com você esse ano. E a Shuri concordou. Isso tá parecendo bem sério, hein? Seriamente divertido. Quando a gente começa? Agora! Valeu por pensar em mim. É um prazer. A gente tem que continuar. A Shuri é incansável. A gente só precisa voltar pro castelo sem ficar preso em uma das armadilhas surpresa dela. Uh, e aí a gente pode comer o bolo de aniversário. Com certeza. Hum, não seria mais fácil usar as minhas teias pra ir balançando até lá? Você pode tentar se quiser, mas... Legal, vale tentar. Foi mal, aranha. Teias não são permitidas. Oh, não! Ai! Foi por pouco. Ainda não nos pegou, Shuri. Não esquenta, irmão. Eu vou. Vocês dois são sempre competitivos assim? Só nos aniversários, quando fazemos o ciclo de obstáculos. Minha irmã é inteligente. Tem que tomar cuidado. Hum, parece que tá tudo bem. Cuidado! Virou a escorrega agora! Tchau, tchau! A gaiola! Cheguei! Você vai perder dessa vez, irmão. Isso era parte do seu plano? Eu acho que eu exagerei um pouquinho nessa. Eu acho que todo mundo concorda com você. Ah! Morre! Isso é vibrânio, o metal mais forte conhecido no universo? É. Precisamos trabalhar juntos pra sairmos. Júri? Eu tô contigo, irmão. Acho que estamos indo pro penhasco. Eu crio a passagem. É isso aí! É melhor a gente considerar que essa corrida de obstáculos foi empate. Tem razão. E foi mesmo empate. Agora vamos sair daqui e vamos para a festa! Uhul! Vamos! Yeah! Tem razão, aranha. Não importa quem vai mais alto. O importante é a diversão. Vamos deixar os outros brincarem. Opa! O aranha é quem, pô! Uhul! Tchau, tchau, tchau!